Falando ainda, é claro, em Copa do Mundo, a gente vai agora para Cuiapá, uma das cidades mais procuradas pelos estrangeiros entre as 12 sedes do Mundial. 71% dos ingressos vendidos foram comprados por pessoas de fora do país. Gente que vai aproveitar não só o futebol, mas as belezas naturais do estado do Mato Grosso. Pantanal, Amazônia, Cerrado. Um estado, três biomas. Em Mato Grosso, a variedade da fauna e da flora, além dos inúmeros rios, atrai ecoturistas do mundo inteiro. A principal porta de entrada do estado é a capital, Cuiabá, uma das 12 sedes da Copa do Mundo no Brasil. E o roteiro do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, de 32 mil hectares, é opção para quem quer saber um pouco mais sobre o cerrado. De Cuiabá até a entrada principal do parque, são 50 quilômetros. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães está entre as 10 unidades de conservação mais visitadas no Brasil. Somente no ano passado, o local recebeu cerca de 103 mil visitantes. E o atrativo natural mais conhecido é a Cachoeira Véu de Noiva, com 86 metros de altura. O som da viola de coxo, feita de tronco inteiriço de madeira. A saia rodada das dançarinas, da coreografia do siriri e do cururu, e peixes como o pacuio pintado, abundantes na culinária local, são marcas registradas de Cuiabá. A cidade se localiza no coração da América do Sul, e quem a visita, conta com os guias impressos em inglês e espanhol. Nós temos aí três materiais de divulgação, que são os folders, que ele fala de área de hospedagem, área de gastronomia e museus. Está sendo distribuído gratuitamente no centro de atendimento da turista, no espaço da Arena Pantanal, onde vai ter o jogo. Outra característica marcante de Cuiabá é o calor. Muitas vezes, a temperatura por essas bandas ultrapassa os 40 graus Celsius. Por isso, a arquitetura da Arena Pantanal, que vai sediar quatro jogos da Copa, leva em conta o clima da cidade. Para facilitar a ventilação, há vãos entre as arquibancadas, e o revestimento da fachada permite a circulação de ar. Dentro, as mais de 41 mil cadeiras, em tom de azul, fazem referência às águas dos rios do Mato Grosso. O BNDES emprestou 285 milhões de reais para a construção da Arena Pantanal. Após a Copa do Mundo, a ideia é que a Arena Pantanal se torne um espaço multiuso, explorado pela iniciativa privada, com instalações de entretenimento, culturais e também esportivas. Antes mesmo do início do Mundial, a população já faz uso desta área para caminhar. E também vai ter à disposição três restaurantes, instalados naquela estrutura. Além da Arena, ficarão como herança permanente as obras de mobilidade urbana em Cuiabá e na região metropolitana. Como a duplicação da rodovia Mário Andreaza, a trincheira entre as avenidas Jurumim e Trabalhadores, e o viaduto do bairro Despraiado. Nós temos investimento direto do governo federal, por transferência de recursos a fundo perdido, em torno de 164 milhões do DNIT para as obras de travessia, e temos mais 110 milhões de investimentos do governo federal nas obras do aeroporto. São investimentos oportunizados a partir de ser uma sede da Copa do Mundo. E é um legado efetivo, concreto, que está fazendo um novo desenho na infraestrutura da região metropolitana de Cuiabá. Cuiabá é proporcionalmente a segunda cidade mais procurada pelos estrangeiros entre as 12 sedes da Copa. Só fica atrás de Natal, no Rio Grande do Norte. De todos os ingressos vendidos na capital matogrossense, 71% foram comprados por estrangeiros. Somados aos visitantes brasileiros, o Ministério do Turismo prevê cerca de 172 mil turistas. Para ampliar a oferta de leitos na cidade, o programa municipal Cama e Café desponta como opção de hospedagem. A família da enfermeira Eliane aderiu à iniciativa. Na própria residência, vão oferecer dois quartos para receber visitantes, com serviços de café da manhã, limpeza, banheiro exclusivo, internet e até área de lazer. A gente, como mora aqui, moramos a 500 metros aqui da Arena Pantanal, então a gente, assim, como nós gostamos de receber, tanto eu quanto o meu esposo, então a gente colocou à disposição do turista que venha para conhecer e a gente vai estar mostrando a beleza de Cuiabá, a beleza tanto física quanto a beleza cultural, quanto a beleza espiritual, que o cuiabano tem isso muito forte. Se os Jogos da Copa vão representar a festa do esporte, também vão servir para gerar renda a esses catadores de materiais recicláveis, especialmente treinados para fazer a coleta e triagem do lixo descartado dentro da Arena Pantanal. A iniciativa é resultado de acordo entre uma empresa patrocinadora da Copa, a organizadora do evento e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Nas 12 cidades-sede serão beneficiados 840 catadores de 160 cooperativas. O material que vem de lá, ele já vem limpo e indo para o lixão, o que acontece? Ele já vai ser contaminado. Tem uns que vão entrar antes do jogo, outros vão atuar durante o jogo, outros vão atuar depois do jogo e eu gostaria de cair nessa seleção durante o jogo. Por quê? Eu vou lá estar trabalhando, mas vou dar uma espiadinha, né? De cantinho.